E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Leira, até amanhecer a sua Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, esse ano nós falamos sobre muitas coisas aí que envolvem medicina, né, história da medicina ou até mesmo coisas que foram acontecendo na medicina em questões a remédio, médicos, entre outras coisas. Hoje eu vou trazer mais uma série, mais uma série médica aqui pra playlist do quarta séries que lança aí na Netflix, foi lançada na Netflix e que é super interessante. E tem várias coisas, inclusive, que nós aprendemos aí das outras séries que vieram aqui também, aqui pro canal, que eu trouxe pra vocês. Foi Prescrição Fatal, que foi quem acabou aí dando, né, uma abertura bem grande pra gente poder falar do Império da Dor, tanto do livro como também da série. Acabou sendo lançada pela Netflix e foi muito boa, diga-se de passagem. Fica aqui comigo, aproveita e deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, na arrobaJoyceRodriguesOficial que é por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Vocês lembram daquela série onde tinha, né, aquela pesquisadora do Vale do Silício? Era lá aquela maluca da gota de sangue? Pois bem, por que que ela tava fazendo uma máquina e não um remédio? Existe um motivo pra isso? Existe. Um remédio, quando você faz um remédio, você cria um remédio pra colocar no mercado, a indústria farmacêutica, ela dá muito dinheiro. Nós podemos ver isso no Império da Dor, né, nós vimos o que a Purdofarm, ela conseguiu lucrar com muita gente aí se dando bem mal. Mas quando você tá falando de substituir, tá, substituir uma parte do corpo ou colocar ali um órgão, às vezes uma artéria, seja lá o que for, uma válvula, tá, sim, válvulas cardíacas também. Várias coisas aí nesse sentido de substituição, nesse sentido mais objeto, não ali um comprimido, um remédio, isso dá muito dinheiro. Isso faz com que você ganhe Nobel, isso faz com que você ganhe prêmios, isso deixa muitas pessoas aí bem ricas. O médico que desenvolve, o pesquisador que tá junto, muitas vezes o médico faz o papel de médico, de pesquisador, que é o caso do Macchiarini, né, desse médico que nós vamos falar hoje. E também o hospital que dá o dinheiro, porque não pensa que fazer essas pesquisas são baratas, elas são muito caras. E eu acho que faltou um pouco disso no documentário, de onde vinha o dinheiro pra ele poder fazer tudo isso, quem bancou essa pesquisa. Isso foi uma coisa que o documentário acabou não entrando aí em muitos detalhes, e era importante. Era importante também dizer quem tinha sido Paolo Macchiarini, mas de verdade, qual era o tipo de médico, que tipo de médico que ele era, hospitais na Itália que ele trabalhou, diversas coisas que não foram contadas. Porque eles pegaram esse tempo, o tempo em que foi colocado lá em três episódios falando do Paolo Macchiarini, e parece que se focaram muito mais na vida particular do Paolo Macchiarini. Porque essa parte aí, em que você coloca essas particularidades, a vida amorosa dele, como ele era pilantra com as mulheres, dá a entender na série que você tá mostrando o perfil do cara. Mas ao mesmo tempo também você come tempo, o tempo que você poderia estar trazendo informações, e também falando um pouco, como eu já vi inclusive no próprio documentário do Império da Dor, porque a escolha de de repente você criar uma traqueia, você querer ali fazer uma reconstrução de traqueia, uma substituição de traqueia, e não simplesmente tentar entrar num remédio. Um equipamento deixaria ele rico, famoso, e faria com que ele, enfim, virasse aí um grande deus. E tudo que ele queria ser era deus. Vocês estão prestes a conhecer uma pessoa deprimente, e ele é deprimente em vários sentidos. Essa parte toda em que ele é uma pessoa deprimente com as mulheres, chega a ser absurdo, porque, primeiro, ele foi deprimente com essas mulheres? Sim, ele foi, realmente, a atitude dele foi bem ruim com as mulheres. Mas é o seguinte, essas pessoas também estavam fazendo coisas erradas, algumas tão erradas quanto ele, e eu tô falando, sim, da Benita. Tô falando da Benita porque é o seguinte, toda essa história vai começar, todo esse holofote vai cair em cima do maquiarine, e era o que ele precisava, porque ele estava desenvolvendo ali uma substituição de traqueia, e no que consistia isso, tá, gente? Eu vou fazer, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu não sossego a mão. Vamos imaginar aqui, cada caneta dessa é uma traqueia. Aí você tem um tubo, um tubo de plástico, e aí você vai fazer o quê? Você lava esse tubo de plástico com célula-tronco, e aí você coloca aquilo na pessoa, e depois o que vai acontecer é que a célula-tronco, ela vai formar a traqueia, ela vai fazer nascer células que vão recriar a traqueia. E aí fica-se entendido que depois vai se remover essa parte plástica, e a pessoa vai ter a traqueia reconstituída ali, totalmente reconstruída, com ali a sua própria célula, a célula-tronco do seu corpo. Então nós temos dois tubos plásticos, como se fossem ali brinquedos, ali alguém querendo imitar ali partes do corpo, pra faculdade, ou coisa que o valha, que a pessoa vai banhar em célula-tronco e colocar em uma pessoa. E não é colocado, não é mencionado onde ele conseguia esses equipamentos, onde ele conseguia esse plástico que ele ia colocar nas pessoas. Por que que eu tô falando isso? Porque depois a gente vai saber que esses tubos, além deles serem tubos completamente ali, ridiculamente feitos, porque eles eram mal feitos, eles não tinham o tamanho correto, eles eram, alguns eram moles demais, chegando ao ponto de dobrar na traqueia de uma pessoa, entre outros absurdos dentro ali da série. E aí a gente vai ver um grande esforço em expor tudo isso, e também o hospital, o grande hospital, talvez um dos mais caros do mundo, que é o Karolinska na Suécia. É dito no documentário, inclusive, que é do Karolinska, que saem os Nobéis ali, o Prêmio Nobel de Medicina, então tudo que é feito dentro do Karolinska, que é basicamente um estado dentro de um estado, e isso também é explicado dentro do documentário, então eles têm uma parte ali de universidade, então dali saem os médicos, que depois vão trabalhar no próprio Karolinska, e você não sabe como, por exemplo, o Macchiarini, ele chegou até o Karolinska, porque nós vamos saber que ele atendia na Itália, e aí a gente fica pensando, mas o que ele estava fazendo na Suécia? Como é que ele chegou até lá? Então, precisava ter feito ali uma linha do tempo, para saber quando esse médico, ele começou a transgredir, isso é uma coisa bem importante, porque só é contado, de fato, de fato mesmo dentro do documentário, o que esse médico, ele aprontou do ano de 2011, até quando a casa dele cai, entre muitas aspas, aí no ano de 2015 para 2016, levando com ele uma quantidade gigante de pessoas importantes dentro desse Hospital Karolinska, que nós podemos pensar que também ajudavam a financiar aí todos esses projetos. Esses projetos, eles eram financiados pelo Karolinska, ou não era? Não sei, tirem as suas próprias conclusões. Era lá dentro que ele desenvolvia todo o projeto dele, era lá que ele colocava esses tubos de plástico nos pacientes, e também era lá que ele conseguia proteção quando tudo dava errado, a ponto de fazer pessoas super importantes ali, colocarem seus cargos em jogo para defendê-lo, mandando outros médicos embora, para poder limpar a reputação do médico e também do hospital, então a gente para e pensa que de repente não era uma coisa assim tão absurda se eles estivessem financiando tudo isso também. Então, de onde veio o dinheiro para começar tudo isso? A gente não sabe, mas esse médico então, ele decide que é isso que ele quer fazer, ele quer substituir traqueias, traqueias humanas, por tubos de plástico banhado em célula-tronco. Parece uma boa ideia, se a gente parar para pensar, ele está dando uma forma, o que é uma célula-tronco, é uma célula neutra, então ela vai entrar no seu corpo, ela vai começar a construir tecido, então você vai construir tecido em volta daquele tubo, ou por dentro do tubo, depois você remove, quando aquilo estiver devidamente construído, você remove aquele tubo, e aí você tem uma traqueia. A ideia é incrível, ela é incrível se ela funcionasse. Só que aí o que acontece? Quando você pega pacientes que eles têm essa cirurgia como seu último recurso para a vida, você abre um precedente de não foi o meu trabalho que deu errado, é que essa pessoa já estava com a saúde muito fragilizada, e por isso, meu trabalho não deu certo, mas meu trabalho não é ruim. Essa pessoa saiu da sala de cirurgia viva, e depois foram complicações que tiraram a vida dela. Só que tudo isso que eu estou contando para vocês, não vai aparecer na mídia no começo, já estava acontecendo, mas não vai aparecer na mídia. Isso basicamente começa a acontecer depois, de uma forma ali também subentendida, no ano de 2011, com uma outra, uma personagem que vai aparecer aí no terceiro episódio da série. No primeiro episódio da série, nós temos uma repórter ali da NBC, chamada Benita, que era uma mãe solo, e que estava ali envolvida em uma matéria, barra documentário, sobre medicina regenerativa. E pesquisando sobre medicina regenerativa, o nome que apareceu ali primeiro, foi o do médico Paolo Macchiarini. O Paolo Macchiarini, ele tinha um currículo invejável, ele tinha artigos, ele tinha matérias, ele tinha muita coisa ali postada, que acabava favorecendo o nome dele. Ele era um médico ali, notório, notável, e também publicamente notório e notável. Nós estamos falando de uma repórter, então essa repórter, ela começa a fazer ali todo o esquema para poder encontrá-lo e tal, e não é difícil, ele se mostra uma pessoa muito acessível, que vai recebê-la, muito charmoso, sempre jogando muito charme, ele realmente era um médico aí, bonito e tal, um homem que se vestia muito bem, falava diversos idiomas, mas inclusive ele atendia diversas pessoas em diversos países diferentes, o que fazia com que ele tivesse vários celulares. Nós estamos falando de cinco a oito celulares, dependendo da época, porque ele dizia que cada celular era para falar com pessoas em algum lugar do mundo, em lugares diferentes do mundo, e assim era uma forma aí de ser um pouco mais fácil. Voltando para essa linda história de amor entre Benita e Paolo Macchiarini, eu já estou dando um spoiler, que isso vai virar uma história de amor, porque eu não vou passar pela fase que foi meio chata no começo, que é você ficar cada coisinha ali, de amor ali, que foi entre eles um olhar, um cheiro, a sedução, isso aí não rola, a dança do acasalamento entre a repórter e o médico, porque é o seguinte, esse médico ele vai encontrar a Benita, a Benita de cara vai achar ele um tipão, as pessoas ao redor vão achar ele super bonitão, e o que ele vai fazer? Chamar ela para andar de moto, e ela vai aceitar, mesmo que ela está dizendo no documentário que uma regra que existe entre eles, eu não sei se é só entre ali os repórteres e jornalistas da NBC, ou se é todos os repórteres e jornalistas, mas a questão é a seguinte, não se envolva com a matéria, seria basicamente isso, não vamos ter um relacionamento amoroso com um médico que vai trazer para você informações, e que você vai precisar ter ali um olhar frio, um olhar crítico, que era o caso do Paolo Macchiarini, e depois de um passeio de moto com o Paolo Macchiarini, como ela viu ali, durante o período que ela estava andando de moto, um passeio de moto com ele, como ele conduzia com muita certeza, muita masculinidade, a moto dele, aquele charme todo, ela acabou dando um beijinho nele, com o passar do tempo, e aí todo mundo começou a falar que ele era um médico muito bonito, começaram a chamar ele de George Clooney, eu acho que menos, mas tudo bem, ela estava apaixonada, isso é uma coisa que pode acontecer, aconteceu com ela, só que ela não passou a matéria para outra pessoa, ela continuou com ele, e ela continuou fazendo a matéria, então, ela vai conhecer alguns dos pacientes, e dos futuros pacientes dele, e é nessa hora que corta o coração, porque veja só, o que ele precisava nos Estados Unidos, era mídia, então ele precisava que alguém desse essa mídia para ele, só ela, com essa experiência, que ela disse que ela tinha de quase 20 anos, trabalhando na NBC, ela não tinha se tocado, que a mídia era ela, ela era a mídia, todas as matérias que acabavam sendo veiculadas, a respeito dele, coisas boas, coisas que ela sentava, e ficava recortando basicamente, para colocar só coisas boas sobre o Paolo Macchiarini, estava saindo da mão dela, então sim, algumas coisas ela tem, a sua parcela de responsabilidade, eu vou dizer para vocês aí aonde, primeiro, ela começa a se envolver com ele, então, obviamente isso aí já está queimado, já está comprometido, já não é uma coisa imparcial, você não vai falar mal da pessoa que você está saindo, e vai ser justamente isso que ela vai fazer, vai ter matérias que ela teria que dar, dizendo que as coisas ali que foram feitas, elas estavam erradas, e muitas outras, que ela deveria ter, pelo menos ali um desconfiômetro, e ido atrás, para saber o que aconteceu, mas ela não foi, ela não foi, porque ela estava envolvida, a cabeça dela estava em dois lugares, ao mesmo tempo, então, é muito bonito, você ver ali, como ela foi forte, só que assim, isso também precisa ser colocado, porque é uma coisa muito séria, nós estamos falando de uma coisa, que mexe com vidas, tá, vidas de pessoas, estavam na mão desse homem, e é diferente, esse tipo de caso, ele é diferente de qualquer tipo, esse tipo de história, ele é diferente de qualquer tipo de história, envolve vidas, a uma escala grande, nós estamos falando de muitas vidas, de diferentes idades, diferentes situações, pessoas que juntam, todas as suas esperanças, entregam na mão de um médico, que está vendendo para você, garantindo para você, que ele vai dar para você, uma chance de viver, e muitos podem estar pensando, não, mas nenhum médico garante isso, esse médico garantia, garantia, e não, de forma alguma, dizia para a pessoa, que sentia esse medo, porque ele era o médico, que podia salvar você, então, só essa frase, já é extremamente problemática, dentro da medicina, onde a gente sabe, que um médico, não pode garantir, quase nada, diria que nada, então, é mais ou menos, por aí, que acaba, essa coisa toda de romance, e começa a se tornar, uma coisa meio patética, quando a gente começa, a ver pessoas, muito inocentes, pessoas do bem, que estão acreditando, nesse homem, e que tem uma jornalista, que está também ajudando, fomentar toda uma carreira, só existe na cabeça, de quem acredita, nas coisas que ele está falando, só que ele era muito bom, enganar pessoas, porque afinal de contas, se ele vai, fazer um tubo de plástico, dizer para as pessoas, que ele passou ali, célula tronco, sabe-se lá como, em qual situação, nada disso é falado, tá, isso aqui tem célula tronco, mas, como isso foi desenvolvido, onde é colocada, essa célula tronco, como isso é feito, tudo isso, as pessoas, elas simplesmente, não perguntavam, porque quando você está, por exemplo, numa situação, em que a sua vida, ela está por um fio, como é o caso, por exemplo, do Christopher, o que acontece, você tem 30 anos de idade, você tem uma filha pequena, e você quer viver, e aí o médico diz assim, para você, olha, você tem pouco tempo de vida, você desenvolveu um tumor, na garganta, e você não vai conseguir, se salvar, e esse rapaz, ele está fazendo o que? Ele está, tentando fazer uma boa amizade, com o futuro dele, que é perder a vida, rapidamente, deixar a filha dele, o mais confortável possível, e fazer o que ele pode, para tentar, ter uma chance, a única coisa que ele tinha, era a rádio, e a quimioterapia, e também, os médicos diziam o seguinte, para ele, olha, não adianta, você está fazendo, é bom, a sua atitude positiva, é uma coisa muito boa, mas todos deixavam muito claro, que não era possível, salvar a vida dele, e aí, em meio a tudo isso, surge uma pessoa, que pode fazer isso, por você, e quando você diz, que você está, se sentindo um rato, de laboratório, porque aquilo é experimental, você sabe, que aquilo é experimental, esse médico, olha para você, e diz, relaxa, não quero que você, se sinta assim, vai dar tudo certo, você pode ter certeza, que você vai, ter a sua vida de volta, quando você está falando isso, para uma pessoa, que só quer, viver, para poder criar a filha, e levar a filha, enfim, para sua formatura, ou ali, acompanhar a sua filha, no dia do casamento dela, então, são coisas muito complicadas, enquanto ele está falando isso, para o Christopher, que o Christopher está desesperado, a mãe do Christopher, desesperada, a irmã do Christopher, porque o Chris, vou chamá-lo de Chris aqui, ele era o mais novo, então, era aquela coisa de xodó da família, todo mundo estava muito preocupado, e não tinha nada, que eles pudessem fazer, a respeito, da saúde, dessa pessoa tão querida, da família, e eles também começam, a pesquisar, sobre célula tronco, sobre alguma coisa, que possa, ser colocada, na garganta dele, que possa tirar, aquela parte, que estava comprometida, da garganta dele, colocando assim, uma nova peça, para a gente não ficar falando, toda hora, órgão, pedaço, parte, enfim, porque senão, não fica legal aqui, e aí, eles começam, a pensar muito nisso, e o primeiro nome, que aparece, quando você pesquisa, sobre isso, é Paolo Macchiarini, quem ajuda, isso, a ficar em evidência, é justamente, repórteres, como a Benita, porque, quando você fala, muito, sobre a influência, de um médico, ou seja, lado profissional, que for, ele vai aparecer, primeiro, na sua, enfim, no seu campo de busca, você vai colocar na busca, e vai ser um dos primeiros, ali, que vão aparecer, vocês estão entendendo, qual era, ali, a tática, do Paolo, quando o Paolo, fez aquele passeio, de moto, tão charmoso, com a dona Benita, pois bem, se nós estamos entendendo, o que me deixou, um pouco, assim, impactada, é ela, não ter entendido isso, logo de cara, e por que, que ele também, foi dando, para ela, tanto e tanta moral, quando ela foi percebendo, principalmente, que ele não era o bom médico, que ele pregava ser, e ela percebeu isso, sim, e se ela não percebeu, é o que faz valer a regra, não se envolva, com a pessoa, que você está fazendo uma matéria, ou que você, entre aspas, como um jornalista, está investigando, a vida, porque você vai se comprometer, e ela, é a prova viva, de que isso acontece, não é, porque a gente é mulher, que a gente não pode olhar, uma situação dessa, e apontar também, o erro, o exagero, porque ela ajudou, muitas vezes, e depois a gente vai ver, um grande chororô, a respeito disso, que não tem a menor necessidade, às vezes, a gente tem que quebrar, algumas regras, mas tem vezes, que as regras, elas têm um motivo, para existir, e essa, é uma que, sinceramente, é de ouro, se você chegar lá, e você falar, para uma pessoa, por exemplo, se um investigador de polícia, uma pessoa que está investigando, um criminoso, começa a se envolver, fica complicado de você confiar, no trabalho desse policial, ou desse investigador, o mesmo vale, para uma pessoa, que vai colocar ali, para frente, uma matéria, que depois vai virar, um documentário, sobre um médico, um golpista, só que ele deixa, de ser golpista, quando as maiores mídias, do mundo, começam a colocar ele, como um gênio, como uma pessoa, que podia fazer maravilhas, pela medicina, então vamos começar isso aí, porque acontece o seguinte, primeiro, o que ele estava fazendo, nesse lugar, ele tinha feito, ali, feito promessas, para o Chris, mas o foco dele, não era o Chris, o foco dele, era uma garota, chamada Hannah, e nós estamos falando, de uma garota, que devia ter por volta, ali, dos seus três anos de idade, ela nasceu, ali, com um problema, para engolir, ela nasceu, ali, com um problema, de garganta, na traqueia, então ela precisaria, de uma cirurgia, como essa, então ela não conseguia, comer direito, ela não conseguia, nem mesmo, ter a respiração, totalmente, controlada, era uma situação, muito difícil, mas ela estava viva, esperando, de repente, um bom médico, que possa estar desenvolvendo, alguma coisa boa, no futuro, lembrando, se ela tinha, em torno de três anos de idade, alguma coisa, podia surgir, no futuro, hoje, eu escuto médicos, dizendo, para alguns pacientes, hoje, nós não temos nada, mas amanhã, a gente não sabe, porque coisas novas, com a tecnologia, surgem, a todo tempo, e ele chega, como a salvação, dessa garotinha, que os pais, não desistiam, ela estava sempre, sendo tratada, uma garota linda, que estava sempre ali, com médicos ao redor, era muito, querida pelos médicos, as pessoas, que cuidavam, dessa garotinha, da Hannah, e ele vai, até a Hannah, porque a Hannah, é ali, uma chance, incrível, para ele colocar, porcaria de plástico, dele lá, e tentar, fazer aquilo funcionar, porque na cabeça dele, ele pensava o seguinte, se eu usar, por exemplo, uma pessoa, da idade dela, eu tenho mais chances, que isso aqui, dê certo, porque eu estou usando, pacientes, que entre aspas, tem mais, um poder maior, de regeneração, a Hannah, ela não tinha, uma doença, ela nasceu, com ali, um problema, de desenvolvimento, então, o que acontece, a saúde dela, era boa, a idade dela, era favorável, então, isso poderia, dar certo com a Hannah, poderia, só que ele já sabia, os problemas, que tinham a pesquisa dele, ele já sabia, os problemas, que tinham, no tubo de plástico dele, ele começa a conversar, com o Chris, e eles começam, a conversar, de uma forma, muito próxima, ele tem um modus operandi, também, como um predador, ele tem o modo dele, de envolver o paciente, ele vai mandando e-mails, ele se mostra, uma pessoa, totalmente próxima, a família, próxima ao paciente, e aí, tinha um problema, em relação, a cirurgia, que ia acontecer, no Chris, ele não poderia, fazer essa cirurgia, nos Estados Unidos, ele está tecendo, a teia dele de mentira, e tentando pegar, a esperança, daquele rapaz, e dar um nervoso, porque o rapaz, ele estava, muito disposto a melhorar, e todo mundo sabe, como é importante, você querer melhorar, como isso é poderoso, bom, e aí, o que acontece, quando ele, quando ele começa a falar com o Chris, ele começa a envolver o Chris, ele começa a falar para o Chris, que pode, que ele vai colocando, na cabeça do Chris, que a solução, para esse problema dele, era essa cirurgia, ele quer fazer a cirurgia, por quê? Ele já ia para os Estados Unidos, para fazer a cirurgia da Hannah, então, se ele conseguisse, treinar, entre aspas, em uma outra pessoa, seria ótimo para ele, seria incrível, ele era médico do Karolinska, o Karolinska, ficava na Suécia, e qual era o acordo, que ele tinha no Karolinska, eles diziam, que se ele conseguisse, colocar o projeto para frente, fazer aquele projeto, funcionar, eles iriam dar para ele, um escritório, dentro do Karolinska, provavelmente, ele ganharia um Nobel de Medicina, com esse, essas traqueias dele, e isso tudo, aumentaria, né, as chances, das pessoas, quererem fazer, alguns transplantes, dentro do Karolinska, e a gente está falando, do hospital mais caro do mundo, e aí, a gente imagina, quanto dinheiro, isso poderia virar, para o hospital Karolinska, ele diz o seguinte, para o Chris, ele diz assim, não Chris, eu não posso fazer, essa cirurgia aí, mas você pode vir para cá, e eu posso fazer, a sua cirurgia aqui, eu juro, que no documentário, não foi colocado, quanto foi de dinheiro, quanto de dinheiro, foi pedido, é como foi feito, todo esse acordo, mas eu não acredito, que tenha sido de graça, tá, mesmo que ele estivesse, colocando uma coisa, experimental, eu não sei, se foi de graça, já assisti em algumas séries, pessoas que vão realmente, fazem essas cirurgias de graça, só mesmo, para poder testar o seu produto, e a pessoa que está recebendo esse produto, a pessoa que está recebendo, vamos colocar essa peça de reposição, ela sabe, que aquilo é experimental, então, às vezes, pode ter esse acordo, só que, pelo que eu entendi ali, não foi o que aconteceu, talvez ele não tenha apagado tudo, mas ele, pelo menos, teve que fazer um deslocamento, dos Estados Unidos, para a Suécia, depois se manter na Suécia, fazendo toda a parte de, se recompor, toda a parte do pós-operatório, porque ele vai ser operado, e ele vai ser operado, antes da Hannah, tá, a Hannah é a garotinha, que eu falei para vocês, que nasceu, com um probleminha na traqueia, e aí, o que esse cara vai fazer, o que esse Paolo Macchiarini vai fazer, ele vai levar o Chris, e a família, então, para a Suécia, para ele poder fazer, essa cirurgia, e assim que a cirurgia está pronta, ele sai documentando tudo, por quê? para o médico, o que acontece depois, começa a ter um certo peso, depois de algum tempo, então, no início, sair vivo, significa que deu certo, entre algumas aspas, então, ele vai, leva o Chris para o Karolinska, e olha só como ele era responsável, ele coloca a porcaria de plástico dele, no Chris, e vai embora, ele nunca acompanhava, os pacientes, no pós-operatório, ele não acompanhava, porque ele sabia, que ia dar errado, e aí, o que ele fazia? ele tinha uma equipe de médicos do Karolinska, que estavam lá, para aprender com ele, e automaticamente, esses médicos, eles apoiavam ele, ah, mas apoiavam a que nível? Apoiavam ao nível de, ele sabe o que ele está fazendo, o que ele está fazendo, é importante, gente, imagina se isso desse certo, seria incrível, quantas pessoas usam tubo, né, tubo de tráqueo, aí, na sua garganta, ou poderia ajudar com pessoas, que poderiam realmente, precisar de uma reconstrução, na parte da garganta, ou estariam com algum tumor na garganta, seria um excelente, mas um excelente benefício, para a humanidade, então, quem não quer fazer parte disso? E as pessoas que trabalhavam com ele, diziam que ele tinha, um ego muito inflado, e um dos médicos, um dia disse, você se sente mesmo, porque escutou ele dizendo, que ele se sentiu, a pessoa mais importante, da terra, e aí, esse médico vira para ele, e diz assim, você é mais importante, que o Papa? e ele faz, inclusive, essa comparação, por ele ser italiano, e depois, a gente vai entender também, outros porquês, ele cita o Papa, porque depois, ele vai dizer até mesmo, que ele era o médico do Papa, gente, esse cara era uma máquina, de mentira, sabe, e não sei se ele ainda não é, porque ele pode estar operando, em qualquer lugar do mundo, ele pode estar operando, aqui no Brasil, e a gente não sabe, por isso que é bom, mostrar a cara, desses camaradas, de vez em quando, ele vai lá, e ele faz assim, ele começa, a fazer a cirurgia, então do quiz, e vai correr tudo bem, porque você está pegando uma pessoa, você está dando ali, uma anestesia, e eu vou dizer, não tem nada, que gele mais o sangue, de qualquer pessoa, do que saber, que você vai ficar, totalmente anestesiado, na mão de um estranho, você não sabe, o que vai acontecer, vi de tudo, que a gente já viu aí, durante algum tempo, até mesmo com grávidas, e alguns anestesistas, e coisa que o valha, e a gente sabe, que tudo pode acontecer, no centro cirúrgico, dá um pouco de medo, hoje em dia ainda mais, mas a questão, é que se você está, na mão do melhor, no melhor hospital, é tudo do melhor, do melhor, do melhor, então você acredita, que pelo menos, da sala de cirurgia, você vai sair, e depois do seu corpo, você vai fazer de tudo, para se recuperar, e você vai se recuperar, no melhor hospital, só que depois da cirurgia, esse troço de plástico, do Chris, ele vai embora, ele sai do Karolinska, ele não ficava com os pacientes, e entregava o paciente, para essas pessoas, esses médicos, que ficavam com ele, que depois o Busi, é um jornalista da Suécia, vai dizer o seguinte, que ele, na verdade, ele tratava esses médicos, como se eles fossem, secretários particulares, e não como se eles estivessem ali, aprendendo a técnica dele, aprendendo, o que ele estava fazendo, e mais uma vez, se essa traqueia de plástico dele, banhada em célula tronco, desse certo, esse homem seria, muito rico, mas a gente está falando assim, quase que inalcançavelmente, rico e famoso, então, ele já começava a treinar, eu acho que ele assistia, aqueles programas de finja, até que seja verdade, porque não é possível, ele começava a agir, como se ele já fosse esse médico, como se ele já fosse o médico, que tivesse conseguido, ele já tivesse o dinheiro do médico, que já tinha conseguido, ele já tivesse o status, a vida do médico, que já tinha conseguido, e ele começa a operar, as pessoas, com ali na cabeça dele, acredito que passava o seguinte, eu já consegui, está colocado, vai ser aí no jornal amanhã, que deu certo, e no começo, era o que acontecia, o que ninguém sabia, era o que acontecia depois, no caso do Chris, o que aconteceu, é que ele sai muito bem, da sala de cirurgia, ele sai muito bem, só que aí começa, a ter ali algum problema no corte, ele começa, o que seria alguns dias, dentro do hospital, começa a aumentar o tempo, dentro do hospital na Suécia, ele tem uma filha, então ele quer ver a filha dele, e é nesse momento, que como ele estava, no período de recuperação, as pessoas ali, que auxiliavam, o doutor Paolo Macchiarini, dizem, que ele pode voltar, para os Estados Unidos, e continuar ali, essa parte, de se recuperar, nos Estados Unidos, ok, ele vai, ver a filha dele, fica um pouco, com a família dele, parece que estava, dando tudo certo, dá a entender também, que muita gente, começou a dar dinheiro, para ele, ajudar, de alguma forma, ali na pesquisa dele, porque a família, continuou apoiando o médico, mesmo depois, do que eu vou contar, para vocês agora, o Chris, você já percebia, porque isso aí, tinha imagem, tem filmagem, ele filmava também, ele filmava, vamos colocar aí, o progresso, para ser colocado, no dia seguinte, e ele sai, com muita esperança, ele acha, que ele vai realmente, se curar, e é como uma pessoa, que passa por uma cirurgia dessa, ela se sente mesmo, só que existe uma coisa, chamada rejeição, você não sai, colocando no corpo, das pessoas, o que você quer, sem se preocupar, com rejeição, coisas aí, que são, colocadas no nosso corpo, o nosso corpo, não dá, nenhum tipo de rejeição, primeiro, isso já foi, amplamente testado, e segundo, não dá rejeição, depende, cada corpo, é um corpo, e não dá, para você dizer, que uma pessoa, não vai ter rejeição, até mesmo, marca passo, por exemplo, você é avisado, quando você tem, um problema cardíaco, não vou entrar nessa parte, quando você chega, para uma cirurgia, e você vai poder, ali, você tem chances, de ter um marca passo, no seu peito, você é avisado, que aquele marca passo, existe o risco, de uma infecção, e existe o risco, de uma rejeição, não se coloca nada, num corpo humano, por mais que tenha, muita tempo, existem coisas, mais toleráveis, e menos toleráveis, até mesmo, quando você pega, algo de humano, para humano, um coração, um pulmão, você pode sofrer rejeição, então, não é sempre, também, que você vai ficar, com aquele órgão, ou você pode ficar, com aquele órgão, por muito tempo, e futuramente, não acontecer uma rejeição, isso pode acontecer, e o médico avisa, tá, para o paciente, essa é a diferença, de um médico ético, e de um pilantra, como Paolo Macchiarini, que colocava, esse tubo de plástico, aí, que ele nunca, tinha testado, e eu posso dizer, que ele nunca, tinha testado mesmo, porque isso depois, vai aparecer, em pessoas, que estavam ali, desesperadas, para ter uma chance, de sobreviver, porque o Chris, quando voltar, para os Estados Unidos, e ficar uma semana, com a família dele, vai precisar, ser levado para o hospital, e do hospital, ele não volta mais, ele estava ali, com várias coisas, comprometidas, coisas essas, que apenas no final, a gente vai saber, direitinho, o que é, e agora, nós vamos entrar, para a cirurgia da Hannah, porque o Chris, já não está mais vivo, e vocês acham, que o Paolo, ele acabou falando, qualquer coisa, como, ah, isso aqui é experimental, ou coisas do tipo, e só, não, ele fez o serviço, completo, ele foi até a casa, da família, dar os pêsames, ali, pessoalmente, ele pediu desculpas, ele fez todo um lobby, ali, beijou a filha do Chris, e falou um monte, que ele tentou de tudo, como se ele estivesse, sentindo muito mesmo, pelo que tinha acontecido, com a vida do Chris, e não, que o tubo dele, não tinha dado certo, mas ele fez a lição de casa, ele fez tudo isso, e isso também, vai começar a mudar, com o tempo, ele vai começar, a ficar mais descarado, com o tempo, só que, o caso do Chris, era um caso, que não tinha mais solução, então, era uma única chance, que ele tinha ali, de tentar, lutar com aquilo, e ele tinha sido, um grande guerreiro, então, ainda deu para a família, olhar aquela situação, e pensar assim, a gente sabia, que poderia dar errado, as chances de dar errado, de dar certo, eram as mesmas, e ele já não tinha, mais para onde correr, isso pelo menos, foi um ar de esperança, que ele acabou tendo, antes, enfim, de tudo acontecer, a cirurgia da Hannah, é feita, é colocado, então, a peça, essa peça de plástico, na traqueia dela, e aí, o que acontece, é que a Hannah, também não vai aguentar, a Hannah, vai aos poucos, ter rejeição, ela vai começar a ter tosse, vai começar a ter várias coisas, e é muito comum isso, em todos eles, começa como se fosse uma tosse, é uma irritação, é uma irritação, daquele troço, que está na garganta ali, e claro, vai começar a ter rejeição, e vocês sabem, que uma das formas, ali, do corpo expelir, você rejeita, e o corpo tenta pôr para fora, tenta expulsar, então, isso envolve, muito pus, muita infecção, e tudo aí, que vocês, podem imaginar, então, eles começam a ver, que não deu certo, a cirurgia da Hannah, e a Hannah, ela perde a vida, só, que quando acontece a Hannah, a imprensa, já estava cobrindo, essa cirurgia, seria aquele tipo, de cirurgia, que apareceria, em tudo quanto é canal de TV, e que seria aquela coisa, que está todo mundo esperando, o que aconteceria, na cirurgia da Hannah, a garotinha, tinha sido mostrada, diversas vezes, pela imprensa, então, isso cria, um carinho das pessoas, com ela, uma grande torcida, para que dê tudo certo, e deu tudo errado, e a mãe, ainda assim, diz que a filha dela, foi a pioneira, mal sabia ela, que o Chris, já tinha sido pioneiro, mas até isso, ele deixou quieto, ela teria sido a pioneira, e que a partir dela, o doutor, pôde aprender muito mais, e assim, ela poderia ajudar, outras pessoas, que se beneficiariam, dessa cirurgia, e que a filha dela, era uma guerreira, e a filha dela, era a primeira, pioneira, e levou isso, num sentido muito bom, reagiu muito bem, a toda essa situação, e ele, ainda ficou mais, tranquilo, nesse ponto, a própria Benita, diz, nessa hora, eu fiquei me perguntando, o que eu ia publicar, que deu errado, e tentar, de repente, apontar, o que poderia ter dado errado, ou usar a postagem, que a própria família dela, fez, de toda a coragem, que a Hannah teve, do pioneirismo da Hannah, e do bom trabalho, do médico, então, ela ficou, com a postagem da família, por quê? Porque ela estava, comprometida, com o Paolo, ela já estava, viajando o mundo, com o Paolo, ela já estava falando, como era bom, estar sempre, nos melhores hotéis, nos melhores banhos, de loja, os melhores restaurantes, a melhor situação possível, ali, para se divertir, enquanto ele ainda, colocava a capa, durante a noite, e saía, para salvar o mundo, não era correta, por quê? Não era correta, porque as pessoas, estão fazendo, porque elas querem, sim, mas também tem a imprensa, ajudando a mostrar, que aquilo, não é uma coisa que, ah, aconteceu, porque teve algum problema, ninguém nunca procurou problema, no serviço, no trabalho do médico, e sim, na condição, em que o paciente, estava, é nessa hora, que ele começa, a dar umas explicações, para as pessoas, dizendo, por exemplo, que ele, estava, era um pouco cruel, também com ele, porque os pacientes, que ele tentava ajudar, já eram pacientes, que estavam muito doentes, o que seria, muito diferente, se ele pegasse pacientes, que tinham alguma saúde, para poder testar, o método dele, e quando a gente, para ali, para prestar atenção, realmente, parece que faz sentido, e ele, estava lá, no Karolinska, inclusive, o Chris, foi operado, no Karolinska, só que ele volta, para os Estados Unidos, então, logo, ele não é registrado, como uma perda, dentro do Karolinska, vocês estão conseguindo entender, que o negócio, não é se a pessoa, ela vai falar de novo, ou se ela vai acordar, de uma anestesia, é se ela está viva, como ela é colocada ali, como viva, então, deu certo, ela está viva, e isso vai se provar, verdade, quando a gente pegar, uma paciente, que vai ficar, quatro anos e meio, sendo mantida viva, tudo, para que de repente, não aparecesse, que a cirurgia dele, deu errado, ele vai pegar pessoas, de vários lugares do mundo, levar para o Karolinska, e deixar nas mãos, desses auxiliares dele, ali basicamente, tendo toda aquela parte, e depois aquela infecção, descendo pelo corpo, e aquela pessoa, colocando o pedaço, da própria garganta, para fora, então, vocês estão entendendo, a maldade desse homem, esse homem é perverso, enquanto ela precisava, ter as vias respiratórias, limpas, o que é uma coisa, bem desagradável, de quatro em quatro horas, para ser mantida viva, passou por, 91 procedimentos, médicos, na UTI, entre outras coisas, entre o cheiro, sim gente, o cheiro, é um cheiro forte, porque a pessoa, ela está basicamente, ali toda necrosando, então, a coisa ali, não é muito legal, enquanto isso, ela está sendo contada, como sucesso, vocês estão conseguindo entender, e aquela traqueia, nunca estava nascendo, não estava se formando, nunca, e a pessoa, naquela condição, essa iraniana, que eu estou falando, para vocês, era uma moça, que ela era muito saudável, só que ela tinha, ali o tubo, ela tinha passado, por uma situação, em que ela ficou ali, com a abertura da tráqueo, e ela queria se livrar, daquilo, porque aquilo é incômodo, então, ela é convencida, pelo médico, a fazer ali, a substituição, ela era saudável, e ele disse, eu posso reconstruir, a sua traqueia, e ela, sendo uma moça jovem, aceita o convite, e depois termina, desse jeito, porque ele não tinha, essa capacidade, só que ele sabia disso, então, quando ele pegava pessoas, que estavam saudáveis, e dizia, eu ainda posso, deixar você aí, muito melhor, ele não pensava duas vezes, e um outro paciente, que ele coloca, nessa mesma situação, era um paciente, que era da Islândia, chamado Andemarian, o Andemarian, ele era jovem, ele era forte, e ele também, passou por essa cirurgia, dentro do Karolinska, ele passa pela cirurgia, ele tem todos os sinais, que os outros, tem ali, de uma possível rejeição, ele começa a ter tosse, começa a mostrar, que não, não está sendo cicatrizado, ali direito, a coisa não está muito boa, só que ele acaba saindo, do hospital, volta, ele volta, para o país dele, que era a Islândia, e depois ele retorna, para o Karolinska, quando ele volta, para o Karolinska, porque as coisas, tinham se complicado, eles percebem, que os sintomas, são muito parecidos, com o que está acontecendo, com a Iecha, que era da Turquia, que foi essa moça, que eles mantiveram ali, ela viva, por quatro anos e meio, então, quando eles chegam lá, quando o Andemarian volta, eles percebem, a semelhança, a sorte, e nesse caso, a gente pode chamar assim, de sorte, é que o Andemarian, ele acabou, indo embora, mais rápido, foi só algum tempo, que ele fica no hospital, e ele acaba, perdendo ali, a sua vida, mas, tudo isso, é mostrado em vídeo, a evolução, dessas pessoas, a condição, que essas pessoas, ficaram, porque mais uma vez, eu acho, que o documentário, ele quis também mostrar, o que esse médico, é capaz de fazer, porque esse médico, pode estar operando, em algum lugar, do mundo, ok, só que aí, começa, a ser percebido, que ele, estava dando ali, muitos sinais, de que aquilo era fracassado, os médicos, que estavam com ele, estavam mostrando que, bom, ele não parece, que sabe o que ele está fazendo, e começaram, a assistir uma palestra dele, que ele estava falando, sobre essa substituição, com alguns outros, ali, umas pessoas, que estavam ali, naquela palestra médica, e ele falando, da substituição, um médico, que também era um médico, do Karolinska, e todos ali, pareciam ser muito empenhados, ele percebe, que quando chega na parte, de falar do testes, né, de testes em animais, ele pula essa parte, e vai direto, para testes em humanos, e ele achou, aquilo muito estranho, então, o que ele faz? Ele começa, a procurar, artigos científicos, dessa fase, da fase, em que ele estava fazendo, testes em animais, porque primeiro, esse teste, precisa acontecer, para você pular, né, em vivos, em humanos, em vivos, ok, e ele começa, a fazer essa busca, e ele não encontra, e um dia, ele percebe, que aquilo, não era bem, uma pesquisa, ele teve essa ideia, ele colocou, a ideia na cabeça, ele achou, que daria certo, e ele saiu, direto do laboratório, para as pessoas, nunca foi testado, em um animal, por exemplo, para saber, se isso daria certo, ou errado, só que aí, cai num outro problema, ele sabia, que ele poderia ser questionado, no futuro, então, ele começa, a abrir, a frente de atendimento, veja só, ninguém sabia, por exemplo, quando ele operou a Hannah, que ele já tinha, operado na Suécia, o Christopher, então, ele opera a Hannah, e a Hannah, entra como pioneira, mas antes do Christopher, o Andemarian, e a Yesir, que ainda estava viva, tá, estava viva, naquela condição, enfim, desumana, e tudo bem, ele está fazendo as coisas ali, e que ninguém, meio que sabia de ninguém, e aí, ele dá um grande salto, ele tem uma liberação, para trabalhar na Rússia, então, quando ele vai para a Rússia, ele começa, ele vai sendo ali, uma grande autoridade, na medicina, fazer algumas, né, algumas pessoas, de cobaia, que é o caso, de uma mulher, chamada Yulia, eles começam a anunciá-lo, anunciar uma cirurgia, com ele, como se fosse ganhar, na loteria, as pessoas tinham que enviar vídeo, dizer porquê, que ela queria ter a traqueia, reconstruída, e tudo mais, né, porque ele queria pacientes, saudáveis, então, que tivesse ali, só, né, a questão da tráqueo, feita, mas que a pessoa estivesse, saudável, porque ele queria testar, em saudáveis, quando ele chega lá, ele começa a ter um grande apoio, tá, um grande apoio governamental, e tal, e começa a fazer, inclusive, um documentário, tem uma galera, que está gravando, um documentário aí, dessa cirurgia, que ele vai fazer na Iúlia, porque ele já tinha escolhido, quem era a pessoa, a pessoa, era uma mulher, que tinha sofrido um acidente, e teria ficado, então, né, com ali, a tráqueo, eu não sei direito, o nome daquilo que coloca, me ajudem aqui embaixo, tá, se vocês souberem, a gente sabe o efeito, mas não sabe direito, né, os termos, enfim, não sei mesmo, mas ficou ali, né, com a questão toda da tráqueo dela, e aquilo impede, a pessoa não consegue falar direito, aquilo causa algum desconforto, como era o caso da Iexha, que ela dizia que, aquilo acabava juntando muco, que fazia um barulho ruim, então, aquilo, socialmente, era um pouco constrangedor, e a Iúlia, ela ainda era, um pouco mais vaidosa, ela tinha sido dançarina, antes do acidente, ela tinha ali, ela era muito bonita, ela tinha sido um modelo, então, ela queria muito, ter uma vida normal, ela tinha um filho, e ela achava, que aquilo não era, ter uma vida normal, e realmente, deve ser extremamente, desagradável, olha bebês, essa moça estava muito feliz, ela estava muito feliz, ela estava radiante, é mostrado, como ela estava feliz, e ela tentando ali, chegar o dia da cirurgia, bem, e falando com o Paulo, como se o Paulo fosse a pessoa, que ia tirar ela, daquela situação tão triste, é triste, já assiste, é triste, você ver essas pessoas, porque, independente de qualquer coisa, era uma mulher cheia de energia, uma mulher bonita, e ele lá, jogando o charme dele, depois a gente vai saber, que os dois estavam tendo ali, pelo que entendia, até um treco teco, ali entre eles, porque, isso sempre acontecia, até o dia da cirurgia, tá, então, ele era uma pessoa que, com os homens, ele levava aquela pessoa, para o campo do, vou ser o seu melhor amigo, e seu salvador, e para as mulheres, ele não perdia, a oportunidade também, de jogar, o charme dele, afinal de contas, ele não conseguia, se segurar, enquanto isso, ele também estava, noivo da Benita, e eu estou falando, noivo mesmo, noivo com pedido, de casamento, anel, anel de brilhantes, que ele tinha dado, para ela, é uma viagem, que eles teriam feito, de final de ano, Natal, e Ano Novo, e aí ele dá, esse presente, esse anel, para ela, pede ela, em casamento, ela fica, se sentindo, basicamente, a Lady Di, porque ele diz, que ele quer, tomar conta, de todos os preparativos, do casamento, e ele era uma pessoa, muito detalhista, ele era uma pessoa, muito chique, que ele era muito, enfim, ele era muito, de muito, de tudo, e ela mesmo, diz que diversas pessoas, diziam, que ela era, a noiva do século, ela estava, quase ali, no patamar, de Lady Diana, entre outras, bobagens, aí, que foi dita, e esse cara, levava ela, para viajar, ela tinha uma filha, também, filha essa, que depois que ela casasse, ela ia ter que decidir, para onde ela ia, porque, ela ia ter que morar, com ele, e onde ela ia morar, com ele, nos Estados Unidos, ela iria para Barcelona, que era onde ele dizia, que tinha uma casa, ela ainda não sabia, e ele não tocava no assunto, assim, ó, eu vou casar com você, mas a gente não, eu não sei ainda, onde eu vou morar, e essa moça, não conseguia arrancar, isso dele, e ela continuava, com os planos de casamento, sem ele dizer, nem mesmo, onde era a casa dele, e no meio de tudo isso, que ela se toca, que ela também, nunca foi atrás, ela nunca foi incisiva, o suficiente, ou teve uma conversa adulta, do tipo, olha meu amigo, onde você mora, uma coisa extremamente simples, você está viajando o mundo, com uma pessoa, que você não sabe, nem onde ela mora, ele segurava lá, diversos telefones, abandonava ela, no final de ano, próximo ao ano novo ali, e dizia, que ele ia ter, por exemplo, que atender, um presidente, no caso, ele dizia, que podia ser o Barack Obama, ou naquela vez, a primeira vez, que ele abandonou, ele disse, que eram os Clinton, porque o Bill, tinha pedido, para dar uma olhada, na Hillary, então, eram coisas absurdas, aí ele disse, para ela, que ele fazia parte, de um grupo secreto, de médicos, que atendiam, as pessoas mais poderosas, do mundo, imperadores, realeza britânica, ele chega até mesmo, uma vez, conversando ali, com o irmão, o irmão da Benita, uma vez que ele estava, entrando para a família, casar com a Benita, ele diz, que ele teria sido chamado, quando teve lá, o acidente, ele tinha sido chamado, e se ele tivesse chegado a tempo, ele teria conseguido, salvar Dayana, olha o tamanho do ego, desse homem, que ela não sobreviveu, porque ele não chegou a tempo, então, ele também, era médico de realeza, ele era médico de realeza, britânica, realezas pelo mundo todo, do Vaticano, e aí, as pessoas até pensavam, porque, você abre um buscador, ele é o primeiro médico, que aparece, ele era italiano, só que é muito estranho, porque, ele dava, como se fossem, apelidos, porque ele dizia, que aquilo tinha que ser, ultra secreto, as pessoas, não podiam saber, que ele era médico, dessas pessoas, só que ele colocava, ali no contato, só as iniciais, e ao mesmo tempo, a Benita, mostrava, que ela sabia, quem eram aquelas pessoas, pelas iniciais, e ele não dizia, nem que sim, nem que não, porque ele estava, se divertindo, com essa situação toda, porque nada daquilo, era verdade, então, ele vai levando, essa história, para frente, e já está chegando, as raias, dele se casar, com a Benita, tudo isso, já tinha dado errado, muita coisa, estava dando errada, ali, e ele continuava, alimentando, esse relacionamento, ela já estava pronta, ela ia largar, o trabalho dela, na NBC, tinha sido feito, um documentário, falando, errado na cirurgia, da Hannah, eles estavam organizando, um casamento, que aconteceria, num lugar, que vocês vão ficar, sem de queixo, caído, ele manda convites, do casamento deles, para todo mundo, inclusive, para a família do Kreis, que tinha sido paciente dele, tinha várias, ele começa a discutir, com a esposa, com a futura esposa dele, com a Benita, se eles chamariam, ou não, o Putin, porque ele teria tido, ali, a questão toda, na Rússia, os estudos dele, da Rússia, e ele disse, que ele era muito querido, por ele, olha gente, o tamanho, dessa loucura toda, e o que acontece, ele fala, mas não vai dar certo, porque eu vou chamar, os Obama, eu vou chamar, não sei mais quem, eu vou chamar o país, o líder do país tal, que não se dá, muito bem com o Putin, não estava, porque ela dizia assim, que, às vezes, ela pensava, que ele era um agente secreto, e provavelmente, ela disse isso, para ele, ou, ele se comportava, como se ele fosse, de verdade, quanto, todas essas cirurgias, dele está dando errado, ele está organizando, o casamento, e aí, ela vira, e diz assim, para ele, tá, você está organizando o casamento, só que você, que é um casamento religioso, porque ele disse, que queria um casamento religioso, e ele era católico, ela disse, eu não posso, porque eu sou uma mulher, que eu já tenho um filho, eu sou divorciada, e eu também não sou católica, e você, também, é um cara, que é divorciado, ele teria dito para ela, que ele também, era divorciado, e aí, nessa hora, ele diz o seguinte, para ela, que tudo bem, não tinha problema, porque ele ia falar, com uma pessoa, e ele ia conseguir um padre, ele precisava ir até o Vaticano, conversar com algumas pessoas, e ele resolveria esse problema, ele volta, com o problema resolvido, afinal de contas, ele era o médico do Papa, então, ele disse, que ele conseguiria, encontrar-lhe um padre, que casasse eles, ele teria ido, até o Vaticano, segundo, né, o que ele contou, para Benita, e quando ele volta, ele não apenas, tinha conseguido o padre, para casá-los, como também, uma propriedade, que era uma propriedade, de verão, uma propriedade no campo, de verão, do Papa, até porque, quem faria o casamento deles, era o próprio Papa, não sério, era o Papa, gente, é, é, o Papa, tá, então, o Papa faria o casamento deles, aí, é que ela achou, que poderia ser estranho, então, ela entra na internet, e pesquisa, se Papa, não sei, ele estava mentindo, mas, se Papa, pode realizar casamentos, tá bom, então, ela encontra, ali, um casamento, que o Papa, teria realizado, de forma, vamos colocar aí, simbólica, de pessoas, que eram divorciadas, algumas pessoas, que estavam ali, meio fora, né, da igreja, não se casaram, de novo, por causa de algumas regras, da igreja, e foi um casamento coletivo, que o Papa, teria realizado, e isso, já, fez, ela imaginar, que, então, ele poderia fazer, o casamento dela, o Papa, vai me casar, eu sou uma celebridade, tudo bem, aí, o que que acontece, as pessoas, começaram a receber os convites, e começaram a entrar em contato, com os locais, porque entrava hospedagem, tá, no convite, então, todo mundo começou a ligar, fazer algumas perguntas, e a família do Christopher, recebeu um convite, né, recebeu um convite, ligou, para saber como eram os quartos, e tal, e aí, acontece que ninguém sabia, sobre esse casamento, no lugar, ninguém nem sabia, que ia ter um casamento, no lugar, logo, a família, né, levanta algumas suspeitas, liga para a Benita, e diz o seguinte, é, vem cá, o que aconteceu, porque eu estou ligando, para esse lugar, onde vai acontecer, o seu casamento, e ela fazendo prova de vestido, gente, tudo organizado, vai atender, esses telefonemas, e as pessoas começam a perguntar, por que, ninguém sabe, que vai ter um casamento ali, ela liga, histérica para ele, pergunta o que está acontecendo, ou o que está acontecendo, por que, porque um amigo também, acho que mediante a isso, deve ter ligado, e descobriu o seguinte, que o Papa, não poderia fazer o casamento dele, porque ele estaria, na América do Sul, explicações, ela entra, verifica que é verdade, ele não ia estar no local, como ele ia fazer esse casamento, ela liga bem brava, ele demora para atender, e quando ele atende, ele pede para que ela tenha calma, que quando ele chegar lá, ele vai explicar, e tudo mais, vai falando, vai falando, quando ele chega até lá, ele diz o seguinte para ela, que, na verdade, o Papa, ele não poderia mesmo realizar, porque foi de última hora, esse compromisso, que ele teve, de estar na América do Sul, mas que não era mentira, o que ele tinha dito, ela começa, meio que, ele dá uma pressionada nele, porque é o seguinte, quando ela diz que aceita o casamento, não dá outra opção para ela, a não ser morar com ele, na casa dele, em Barcelona, e ela aceita, ela tira a filha da escola, então, já preparando para um futuro, que ele disse que a filha teria em Barcelona, e todas essas coisas aí, só que nesse dia, ele vai tirar um sarro, na cara dela, porque ele vai dizer o seguinte, que, não, isso não é um problema, que ele resolveria, essa situação toda, e aí ela diz o seguinte para ele, se ele pensava que ela estava brincando, começa a falar um monte de coisa para ele, e ele diz o seguinte para ela, que no fundo, ela sempre soube, e ela olha e fala, mas eu soube o quê? E aí ele vai vir com o papo, sim, vai sair da boca dele, que ele era um agente secreto, e que na verdade, ser médico, era só uma forma de disfarce, porque ele trabalhava para a CIA, então ele precisava se disfarçar, mas no fundo, ele era um atirador, tipo, ele era um atirador, médico da CIA, nada tem sentido com nada, e o mundo estava caindo na cabeça dele, porque nesse dia, ele também já estava com um grande problema, ele estava com o problema dos médicos, os médicos do Karolinska, estavam no pé dele, porque já tinham percebido, que ele era um farsante, que ele era uma pessoa ali, que estava inventando tudo aquilo, colocando a vida das pessoas em risco, e pior, ele realizava as cirurgias, e esses médicos tinham que ficar com os pacientes, naquela situação, logo, eles começaram a levantar o máximo de informação possível, ficaram com medo, que o Karolinska descobrissem que eles sabiam, porque eles imaginaram que o Karolinska também sabia, ali a alta cúpula do Karolinska, com os diretores e tal, e tinha um homem, que na verdade, já estava fazendo meio que uma matéria sobre ele, que é o Buzi, o Buzi, ele é uma figura, esse repórter é incrível, o Buzi, ele era um jornalista, ele é um jornalista, um jornalista da Suécia, e ele começou a investigar esse médico, e aí ele vai um pouco mais fundo, ele começa a fazer as investigações, ele começa a achar estranho aquilo tudo, e ele vai pedir ali, para uma pessoa que conseguia ter contatos, ali na Rússia, e ele vai descobrir quem era a Yulia, porque foi feito, lembra, um documentário da Yulia, e no documentário, a Yulia está falando com as pessoas, logo depois da cirurgia de reconstrução, então ela fala com as pessoas, passa a Yulia andando na rua, como se fosse ali um documentário, passa ele na praia, falando no telefone, como se ele fosse muito, ai meu Deus, como é difícil salvar o mundo e tal, então ele está lá na praia, agora o Buzi fala, bom, eu vou checar o que ele andou fazendo na Rússia, porque ele não fez testes com animais, só que não dá para garantir que ele não fez isso na Rússia, porque os médicos, para um dos médicos que tentou conversar com ele sobre isso, e falou para ele, por que você não mencionou os testes em animais, você não fez quando você deu a palestra, e ele mandou, entre algumas aspas, esse médico cuidar da própria vida, porque ele não sabe o que ele teria feito na Rússia, então se alguém perguntasse dentro do Karolinsk, ele diria, sim, eu fiz, mas eu fiz na Rússia, e o Buzi vai fazer o que? Ele vai conversar com um outro jornalista, e vai perguntar para ele se ele não conseguiria achar essa moça, a Yulia, para saber como saiu a cirurgia dela, porque em todos os lugares era passado o documentário, em todos os lugares era falado sobre o sucesso que ele teve com a Yulia, e ele ainda estava vivendo do sucesso com a Yulia, e aí é nessa hora, que ele vai começar a procurar então, essa moça, e ele vai encontrar a mãe dela, e aí ele vai falar o seguinte para ela, você é a mãe da Yulia, e ela vai falar, sou, aí ele vai falar para ela assim, eu queria falar com a Yulia, você deixa eu falar com a Yulia? Ela falou, deixo, o problema é que você está vivo, e você não vai conseguir falar com ela, se você estiver vivo, porque ela não está mais viva, a Yulia morreu, está sendo passado para as pessoas, como se a Yulia estivesse viva, ela cirurgia, aquele médico, acabaram com a vida da Yulia, e que ele era um farsante, e é aí que toda a história da Yulia vai surgir, o Buzzi, ele vai conseguir ter um encontro com os médicos, que estavam fazendo o que? Vazando informações por e-mail, mas de forma anônima, para a alta cúpula do Karolinska, porque eles acharam assim, nós vamos vazar as coisas, vamos vazar as informações, e eles vão pesquisar, pesquisando, eles vão chegar até as mentiras do Paolo Macchiarini, só que eles não iriam fazer isso, eles iriam proteger o Macchiarini, era o que ia acontecer, o Karolinska nunca deu crédito para esses médicos, e pior, ainda colocaram, meio que numa investigação, em que o Paolo teve que responder dentro do Karolinska, e na verdade, aquilo tinha sido um plano, de um dos médicos, que estava fazendo parte aí, dessa descoberta, que era o médico que mais acreditava nele, que esse médico estava fazendo aquilo por inveja, que aquilo era conflito de interesse, e por isso, estavam falando isso, do doutor Paolo Macchiarini, mas, que o Karolinska continuaria com ele no hospital, e continuaria protegendo, e investindo, nas coisas que ele estava fazendo, em todos os estudos que ele estava fazendo, e também, em toda a parte de substituição da traqueia, então, o Karolinska já tinha deixado público e notório, que eles sim estavam, dando toda a cobertura possível, e apoio, para o Paolo Macchiarini, mesmo que o Karolinska soubesse, tudo que o Paolo estava fazendo, e agora, nós vamos numa parte, que tudo vai se juntar, porque nós temos, uma mulher com muita raiva, mediante a todas as besteiras, e absurdos, que ele está falando lá para ela, que ele era até um agente secreto, esse agente secreto, deixou pessoas, sem vida pelo caminho, nas piores condições, médicos, sendo colocados para fora, basicamente, ali do Karolinska, médicos do Karolinska, porque teriam falado mal, do Paolo Macchiarini, só que essas pessoas, elas meio que vão se encontrar, tirando a noiva, os médicos se encontram com o Buse, que era o jornalista, que estava atrás, ali da sujeira, do Paolo Macchiarini, eles vão entregar para o Buse, várias provas, como por exemplo, provas de exames, que foram feitos, na traqueia dos pacientes, mostrando níveis absurdos, de infecção, o que mostrava, que não tinha nada, se regenerando ali, se aquilo tinha célula-tronco, não estava funcionando, não dava nem para ter certeza, se ele estava colocando a célula-tronco, ou não, naquilo ali, o que você via, era um tubo de plástico, altamente infeccionado, e aquela pessoa, ela acabava mesmo, se a gente for pensar, ela acabava partindo, por infecção generalizada, por rejeição, ele foi levando isso, aí o quanto deu, só que o Karolinska, sabia disso, porque estava acontecendo, dentro do hospital, tanto que os médicos, eles roubaram, algumas coisas, eles desviaram materiais, com medo, que o Karolinska, acabasse, enfim, tirando esses materiais, dando fim nesses materiais, e eles falam com o Buse, o Buse vai conseguir encontrar, um desses médicos, ele vai contar, sobre a Yulia, porque o Buse, sabia da Yulia, então ele conta, o que ele estava fazendo, lá na Rússia, parece que tinha, mais um paciente, também que ele teria operado, e aí ele vai fazer o seguinte, vai pegar todas as informações, que os médicos, estão dando, os médicos, não conseguiam arrumar emprego, tinham sido mandados, embora do Karolinska, e além de ser demitidos, eles ainda, acabaram na cadeia, pelo menos por um dia, tiveram que prestar, um depoimento formal, por ter vazado, informações, de pacientes, estava tudo, de perna para o ar, por causa das mentiras, do Macchiarini, e de todas essas pessoas, que estavam acobertando ele, e é nessa hora, que todos vão se juntar, e vão fazer um novo documentário, que basicamente, é o que a gente assiste, na Netflix, quando acontecer essa mentira, em 2015, do casamento, porque aí, a Benita vai se tocar, que aquilo tudo, era uma mentira, isso vai aparecer, no jornal, então vai aparecer, o médico, Paolo Macchiarini, engana, repórter, da NBC, e isso vai acabar caindo, num jornal da Suécia, e aí o Buzzi vai ler, quando ele olhar, aquela matéria, ele vai falar, meu Deus, olha a noiva desse cara, aí todo mundo, vai se perguntar, aonde ele mora, ele tem família, ele não tem família, como é que funciona isso aqui, porque ninguém sabia, onde ele morava, ninguém sabia, que tipo de vida, ele levava, ninguém sabia, para onde ele ia, quando ele voltava para casa, sempre parecia, que ele estava, chegando de algum lugar, aí muito importante, fazia o trabalho dele, e depois desaparecia, de acordo, com todas essas informações, levantadas, aí a coisa ficou, um pouco mais fácil, porque o Buzzi, vai pedir, ali para o pessoal, que fez o documentário, na Rússia, que entregasse a fita bruta, com 50 horas, de gravação, que foi feita, para o documentário, e ele disse, que pediu isso, porque a pessoa, parecia que estava, disposta a pedir, ele também soube, de um e-mail, convidando a Yulia, para poder assistir, o próprio documentário, que saiu, em torno ali, de um mês, um mês e pouco depois, só que quando a Yulia, recebe o convite, para assistir ao documentário, a Yulia, não estava mais viva, ela teria, basicamente, segundo as palavras, da mãe dela, apodrecido viva, até simplesmente, perder a vida, ela tossia pedaços, da própria garganta, aí no fim da vida, então ela só queria, que a história dela, fosse contada, tudo bem, quando tudo isso acontece, eles começam a unir, todo, toda essa bizarrice, junta, pegam essa fita, conseguem essa fita, com 50 horas, porque o Buzzi disse assim, eu estou acostumado, com documentários, eu sei, que mesmo quando, não está gravando, os microfones, ficam abertos, então tem muita, captação de conversa, durante esses períodos, e eu quero ouvir, essas conversas, e realmente, antes da operação, da Yulia, que foi gravado, ele está conversando, com um cara, da equipe médica, que traria, falaria com ele, sobre as peças, sobre ali, as traqueias de plástico, que ele teria que, colocar uma delas, ali na Yulia, porque seria gravado, e ele está explicando, os problemas da traqueia, e por que, que a cirurgia, não pode acontecer, ele diz, que elas chegaram, de tamanhos diferentes, cada lado, de um tamanho, ou formato, estava errado, ou elas estavam, moles demais, as únicas, que estavam, em tamanho, ali, aceito, eram muito moles, e não poderiam ser, utilizadas, só que ele estava, dando ali, ordens, sérias, e dizendo, basicamente, o seguinte, não importa, como elas estão, eu vou usar, do mesmo jeito, e passa também, ele vai mesmo usar, então, você está vendo, ele fazer aquilo, sabendo, que ele está, tirando a vida, de uma pessoa, ele vai pegar, aquela pessoa, ele vai anestesiar, aquela pessoa, colocar uma coisa, mole de plástico, naquela pessoa, aquilo vai dobrar, aquilo vai torcer, aquilo vai se movimentar, no lugar, ele não está, preocupado com aquilo, grava tudo, o que precisa, só que ele não grava, as partes, em que a Yulia, está chorando, a Yulia chora, e ela diz assim, eu estou sentindo, que está estranho, ele diz, estranho como? Ela diz, está mole, eu estou sentindo, que está mole, está dobrando, e ele diz, não, não está querida, está tudo bem, gente, é um filme de terror, é uma coisa, meio mísera, e louco, obsessão, ele está se fazendo de besta, fingindo que nada daquilo, estava acontecendo, porque depois que o documentário, fosse gravado, ele ia embora, e dane-se a Yulia, e foi justamente, isso que ele fez, ele deixou ela lá, e ela acabou, como acabou, não posso ficar repetindo aqui, nem sei, isso não vou ter problema com isso, só que a questão é a seguinte, tudo isso começa a ser descoberto, e aí, é a hora de jogar, tudo no ventilador, forma-se, um grupo, de pessoas que começam a colaborar entre si, e tentar montar um documentário, a noite em que a Benita, ela chega, a conclusão de tudo que ele fez, e de que tipo de pessoa ele era, e ela começa também, a fazer investigações sobre ele, ela passa sete anos, indo atrás das coisas, que ele poderia ter feito, e ela começa a se perguntar, porque ela vai descobrir, que ele tinha uma família, ela vai descobrir, que ele tinha uma casa, de fato, ele tinha uma casa, que ele também tinha mais uma família, e ela começa a investigar, muita coisa sobre a vida dele, coisas que depois, vão acabar unidas ao documentário, sobre a vida médica dele, mas ela vai descobrir, sobre essa primeira família, ou sei lá, uma das famílias, porque eu vou dizer para vocês, que ficou uma dúvida, e vocês já vão entender, isso tudo desenrola, para o seguinte, ela ficou muito brava, com o que aconteceu, encheu a cara, falou para ele, que queria dar um tempo, foi até a suposta casa dele, o problema, é que quando ela vai com as amigas, ela junta ali, três amigas, e com muita coragem, um pouco de cachaça, ela encontra a casa, quando ela vai, ali as amigas, vão fazer um esquema, para irem primeiro, e depois ela vai, depois encontrar o Paolo, ela olha de longe, ela está no carro sozinha, as amigas saem na frente, quando ela encontra a casa dele, e aí ela verifica, que tem uma mulher loira, e dois filhos, na hora que ele começa a falar, o filho começa a descer, tem um cachorro que pula, e aí ele começa a chamar papai, duas crianças, chamam papai, qual é a minha dúvida nessa aula, é uma casa, com dois filhos, ali, então, é uma família com três pessoas, dois filhos e uma mulher, e uma casa em Barcelona, só que aí vai aparecer, uma outra mulher, e aí a gente entende, no documentário, que era essa pessoa, que a Benita teria visto, por quê? Vai aparecer uma mulher, chamada Ana Paula, no ano de 2011, a Ana Paula, a Paula sofre um acidente de carro, com o filho dela, o filho único dela, um rapaz, um rapaz aí, bem jovem, e ela também, é uma mulher muito bonita, ela fica bem, do acidente, mas o filho dela, fica com um problema, na garganta, um problema, que podia ser remediado, de outra forma, nessa hora, ele diz o seguinte, para ela, isso em 2011, por isso que eu disse, que no meio, de tudo isso, tirar um pouco, desses elementos, talvez aí, tão amorosos, podia ter sido uma coisa, ali mais simples, e colocar mais, sobre essa vida, que ele tinha na Itália, quem era ele, na Itália, qual era a vida, que ele levava na Itália, teria sido muito legal, que tipo de médico, ele era, o que as pessoas, que trabalhavam com ele, tinha para dizer sobre, porque isso, que eu vou contar para vocês, aconteceu na Itália, e aí, quando essa mulher, ela, encontra ele, ele diz o seguinte, eu vou operar o seu filho, já que ele ficou, com um problema na garganta, um problema na traqueia, eu vou operar o seu filho, e ela diz o seguinte, tá, e quais são as taxas aí, qual é a probabilidade, de dar errado, e aí, ele olha para as próprias mãos, e diz o seguinte, com essas mãos, a chance de dar errado, é nenhuma, e ela diz, graças a Deus, e ele diz, não existe Deus, não existe Deus, Deus, é isso aqui, e diz isso, para as mãos dele, tá, olhando para as mãos dele, ok, ele vai operar o filho dela, o filho dela vai passar por todo o sistema de recuperação, e vai recuperar muito mal, provavelmente ele já tinha testado, essa coisa sintética aí, essa coisa de plástico, na garganta do filho dela, e aí, isso tudo vai dando muito errado, até que o filho dela vai para a UTI, e eles começam a achar um progresso, o filho dela conseguir, manifestar olhares, olhar na direção da mãe, quando o filho dela estava bem, antes da cirurgia, ele só estava ali com um problema, que ficaria, talvez com o mesmo, né, o mesmo problema ali, que as outras moças, que foram atrás da cirurgia, ficou cômodo, mas você está vivo, né, então, tem uma diferença grande aí, e não está preso, sem poder nem dizer, o que você está sentindo, ou na situação, que a Yulia ficou, porque aquilo, é, mexeu bastante comigo, depois disso, um belo dia, ela recebe um telefonema, dizendo que o filho dela, ele não conseguiu, ele perdeu a vida, e ela fica muito desesperada, e começa a questionar, e diz o seguinte, como, como eu vou acreditar, que não teve uma negligência do hospital, uma negligência médica, se meu filho estava bem, ele entra para uma cirurgia dessa, e eu vou perder o meu filho, então, no meio de tudo isso, ela diz, eu vou processar o hospital, só que no meio desse processo, ela não processa o médico, ela não processa o Paolo, ela processa o hospital, e nessa hora, o Paolo, começa a ser muito legal com ela, começa a ser bem legal com ela, ele já estava sendo legal com ela, antes, quando o filho dela não conseguiu, ele disse que ele sentia muito, aquela coisa que ele sempre fazia, e ele sempre sendo atencioso com ela, aí teve um dia, depois do processo, ela diz o seguinte para ele, ela diz, olha, eu processei o hospital, seu nome está envolvido, porque você foi o médico, que realizou a cirurgia, e eu não queria que você ficasse, chateado com isso, faz parte do processo, ele diz que tudo bem, não tem problema nenhum, e que a parte dele, ele sabe que estava tudo correto, não teria nenhum problema para ele, e aí o que acontece, é o que acontece com todos os processos, que envolvem hospitais e médicos, é muito difícil você ganhar, então, ele começa a levar ela, em todas as coisas ali, que ele está fazendo, mesmo o sistema da Benita, muitas viagens ali, muitas lojas caríssimas, banhos de loja, joias e tudo do bom e do melhor, até que o processo em si, ele se encerra, e aí ele começa a maneirar um pouco também, acabou o processo, não deu em muita coisa, só que acontece que a Ana Paula, estava grávida, estava grávida de uma menina, então, ele vai, aluga um apartamento, pequeno, coloca a moça grávida lá dentro, ela vai ter a menina, e ele, ela vive aquela vida simples, ali naquele apartamento, e ele nunca está presente, ele está viajando o tempo todo, salvando vidas o tempo todo, tudo para salvar vidas, o mesmo papo, para usar de desculpa, que ele usava com a Benita, quando ele se encontrava com a Benita, normalmente, nos Estados Unidos, o que ele estava fazendo, ele pegava a Benita, e ficava com a Benita, andando para lá e para cá, enquanto ele pegava a Ana Paula, e colocava num hotel, entende? Porque ele estaria com a Benita, então, assim, ele ia levando as duas, quando ele levava a Benita, para o lugar, onde a Ana Paula morava, ele acabava fazendo isso, com a Benita, deixando a Benita, dentro de um hotel, dizendo que ele tinha que fazer, uma cirurgia de emergência, sei lá, no Papa, ou no presidente, de algum país, aí, muito importante, seja lá como for, era isso que ele fazia, uma dor no dedo, do rei Charles, e ele ia fazendo, desse jeito, com essas duas moças, ela relata, ter uma filha dele, só que a Benita, diz que viu, duas crianças, duas crianças, que chamaram ele de pai, e uma mulher, em uma casa, a Ana Paula disse, que ela morava em um apartamento, um apartamento pequeno, com a filha dela, e aí, eu fico me perguntando, tá, então, quem era essa outra família, já era uma terceira família? Ele é uma incógnita, não dá para saber, até onde ele vai chegar, e eu acho que até hoje, ninguém sabe, porque, tem toda essa questão, onde que fica, eu pelo menos, consegui perceber, que pode sim, ser uma terceira família, sei lá, ou até, quantas famílias, esse cara pode ter, e a Benita diz, que depois de tudo, que ela foi ali, olhando, investigando, e vendo, o que ele era capaz, de fazer, ela entendia, que quando ele gravava, aqueles vídeos de amor, que é o homem, eu vou te falar, se você fosse diabético, ia ser complicado, porque era tanta doçura, tanta doçura, que dava para, enfim, dar problema, para uma pessoa diabética, só, que eram mensagens neutras, ele nunca falava o nome, Benita, não, era sempre meu amor, alguma coisa assim, então, ele poderia estar mandando, aquela mesma mensagem, para várias mulheres, por isso, que ele tinha tantos celulares, e aquilo, era, uma coisa, que tinha que ser começado ali, as coisas tinham que ser, consideradas, e no fundo, a Ana Paula, só soube, pelo mesmo motivo, que o pessoal da Suécia, soube, porque saiu no jornal, que ele teria passado, enganado, uma repórter, que trabalhava na NBC, e aí, a Ana Paula, viu aquilo, e disse, mas quem é, essa mulher, que ele enganou, da NBC, essa americana, que essa americana, tem a ver com isso, assim, eu sou aqui, nós somos de outros países, o que está acontecendo, com a minha vida, é quando todo mundo, acorda, para se tocar, que ele estava, enganando, todo mundo ali, aí é que chega a hora, de ter um julgamento, vai ter um julgamento, um julgamento, que vai colocar o nome, do Andemarian, que vai ser aquele moço, da Islândia, que ele teria feito, a cirurgia, depois vai ter também, da Ieixa, que também vai entrar, no meio, aí, dessas pessoas, e também vai ter o Chris, porque mesmo o Chris, sendo um cidadão americano, ele operou, no Karolinska, quando acontece, tudo aquilo, é, o que ele vai pegar, de pena, é nada, ter seis meses, a licença dele, caçada, então, basicamente, não vai, o resultado ali, é zero, não vai acontecer nada, ele não vai pegar um dia, de cadeia, absolutamente nada, todo mundo estava, assim, de certeza, que ele iria pegar alguma coisa, só que aí, teve alguns efeitos colaterais, nessa época, ele sai do Karolinska, eles tiram ele do Karolinska, e todo aquele corpo, né, de pessoas ali, do alto escalão do Karolinska, são afastadas, são retiradas, dos seus cargos, mas, não se enganem, eles são, é, colocados em cargos, ali, importantes, tão importantes, quanto o cargo, que eles estavam desempenhando, dentro do Karolinska, era só mesmo, para dizer, que eles fizeram, alguma coisa, só que aí, tem uma outra ação, que começa a correr, nos Estados Unidos, e isso vai ser, no ano de 2022, e ele acaba, ali, sendo responsabilizado, em tribunal, pelo Andemarian, ele também é responsável, porque ele operou, nos Estados Unidos, então, tinha o caso do Chris, né, do Christopher, e também, da Yesher, ou Yesher, tá, o nome dela, um pouquinho difícil, de eu pronunciar, mas foi a moça, que ele deixou viva, ali, por quatro anos e meio, que foi prolongando a vida, ali, por quatro anos e meio, e tal, tudo bem, e aí, o julgamento vai acontecer, e todo mundo, tá cheio de esperança, que, enfim, tenha justiça, que haja justiça, é muito difícil, pegar um médico, em qualquer país, e eu gostei, porque, ele foi condenado, aí, dois anos e pouco, nos Estados Unidos, eu assisto, muita série médica, série de ficção médica, e, dentro dessas séries, também é contado, esse médico, esse, Paolo Macchiarini, ele fez uma coisa, que um médico, da série Residente, ele fazia, e foi um médico, que chamou muita atenção, na série, chamado Barrett Ken, o Barrett, ele fazia, algo parecido, com isso, ele só era, a pessoa, que tinha, zero, pessoas ali, que ele teria, falhado, na hora de fazer, uma cirurgia, e nós estamos falando, de cirurgia, neurológica, então, são diversas coisas, que envolvem, a neurologia, ele topava tudo, pela grana, pela fama, por tudo, só que aí, o que acontece, quando isso, dava errado, que foi o caso, ele pegou um caso, que ninguém, que ele aceita, operar, e ele aceita, operar essa pessoa, e começa a fazer, diversos procedimentos, ali, isso traz, popularidade, traz dinheiro, para o hospital, fama, televisão, e essa pessoa, saiu viva de lá, só que ela saiu, em estado vegetativo, não importa, ela saiu viva, então, o importante, é sair viva, não importa, que estado vai estar, e foi por isso, que ele ainda conseguiu, aí, alguma notoriedade, com a porcaria de plástico dele, porque essas pessoas, saíam de lá vivas, se você disser, que uma pessoa, acabou, dando alguma coisa, errado, durante a cirurgia, aí é uma outra coisa, mas não foi o caso dele, e mesmo que acontecesse, eles dariam um jeito, no caso, desse personagem, é um personagem, do Barrett Kent, ele faz o seguinte, com uma moça, que eles chamavam, de a mãe, de todas as cirurgias, na série, que eram múltiplos tumores, que ele teria, que operar, usaria ali, algumas coisas, que envolvia, até quimioterapia, radioterapia, enfim, radiação em cima, ali de alguns órgãos, que ele tiraria, colocaria, e ninguém queria fazer aquilo, e ele fez, ele quis, essa fama para ele, ela fica, em estado vegetativo, abandonada, por três anos e meio, até o dia, que basicamente, ali, toda a mídia, já tinha saído, de cima dele, então, estava na hora, de, entre aspas, desligar os aparelhos, porque ele manteve, ela vive, enquanto era útil, ela estar, constando, como viva, quando desliga o aparelho, ela já estava, com vários outros problemas, incluindo, um problema, que fez, uma bactéria, se espalhar, por um hospital, então, são coisas, que você vai vendo, e você enxerga, muito bem, isso na ficção, também, você enxerga, toda essa questão, de quanto custa, quando você consegue, desenvolver, um equipamento médico, ou uma nova forma, de operar, um dispositivo, seja uma válvula, qualquer coisa, que você invente, ali, para ser colocado, para vender, na medicina, é uma coisa, extremamente lucrativa, inclusive, os Estados Unidos, ele tem um problema, com os médicos, a maior parte, dos médicos, se formam, em medicina, só que eles, não ficam, na medicina, eles partem, para desenvolver, equipamentos, médicos, equipamentos, médicos, equipamentos, cirúrgicos, alguns, acabam pendendo, para o remédio, e isso, também, acontece, com uma pessoa, que, nem tinha feito, medicina, que foi aquela moça, do Vale do Silício, com a gota de sangue, então, vocês entendem, como eles dão valor, para toda essa tecnologia, toda essa inovação, então, era esse mercado, que ele queria, ele sabia, que ele podia ter o apoio, lá no Hospital do Carolinska, mas, ganhar, a mídia, ganhar o carinho, das pessoas, nos Estados Unidos, vale muito dinheiro, então, tem algumas séries, que a gente assiste, que dá para a gente ter, mais ou menos, ali, um panorama, do que rola, dentro desses hospitais, do sistema, do corporativismo, que existe, dentro dos hospitais, e como um médico, acoberta, sim, o outro, e eu vi, também, diversas vezes, médicos, que tinham feito, coisas muito erradas, serem acobertadas, enquanto outros, que nem tinham feito, nada, por, de repente, não acobertar, a pessoa certa, ou se negar, acobertar, ser exposto, assim, como nós vimos, esses médicos, que descobriram, a falcatrua, que estava acontecendo, dentro do Karolinska, junto com, o Paolo Macchiarini, então, vocês entendem, que assim, não é só você assistir, ah, mas você está mexendo, com uma coisa, que não é real, com uma história real, sim, porque nem tudo, é bobeira, não é porque você está assistindo, uma coisa, que não é real, que essas séries, independentes, se não são, ali, não se trata, de uma história real, ela também imprime, uma situação, e depois, quando a gente pega, uma série dessa, é muito fácil, para a gente conseguir, fazer essas ligações, e a gente nem sabe, se de repente, quando saiu, aquele personagem, quando eles criaram, aquele personagem, do Parrot Ken, eles não estavam, se inspirando, nesse médico aqui, se pudesse, se fosse possível, uma reconstrução, dessa, base da célula tronco, que é colocado, usando aquele tubo, como um molde, seria perfeito, talvez, se ele tivesse feito, todos os passos, da pesquisa, ele poderia ter consertado, o que deu errado, só que não, em seres humanos, então, tudo isso, é uma coisa, aí, a se pensar, porque a ideia, em si, dele, não é ruim, mas, todo o processo, que envolveu, desde a ideia, até colocar essa ideia, em prática, em pessoas, foi desastroso, então, ele, o documentário, ele termina, com essa sentença, com essa pena, que ele teria recebido, só que é deixado, muito claro, que ele tem, a licença dele, e que os países, que não ficaram sabendo, do que ele aprontou, nos Estados Unidos, do que ele aprontou, no Karolinska, do que ele aprontou, até mesmo na Rússia, podem estar aceitando, ele como médico, porque ele não perdeu, as licenças dele, se você vai, para um outro país, qualquer outro país, não dá, para saber, se de repente, ele não conseguiria, mesmo, estar trabalhando, ou se não é, o que ele está fazendo, agora, então, se você está vendo, bem a cara, desse moço, que, desculpa, não parece o George Clooney, presta atenção direitinho, ou não se apegue, ao fato, ah, mas ele não tem, um sotaque italiano, o homem falava, diversos idiomas, não dá, para saber, tá, isso aí, é um pilantra, de calibre, então, vocês, por favor, prestem atenção, e não dê, suas gargantas, para nenhum homem, semelhante a esse, ou levante, muito bem, quem é esse médico, aliás, a gente tem que fazer isso, independente, do que for fazendo, o nosso corpo, vai fazer uma cirurgia, não importa, se não for de emergência, emergência daquela, ou vai, ou racha, dá uma pesquisadinha aí, que sempre vale a pena, ah, não interessa qual é o hospital, não interessa, não importa, vai lá e olha, porque quem ia imaginar, que uma coisa dessa, ia estar dentro do Karolinska, porque eu tenho certeza, que se existe um inferno, tem um lugar, guardado, para pessoas, como o senhor, acompanhado, de vários outros, viu, vários outros aí, que curam pessoas, de várias formas, seja com tubo de plástico, seja aí, fazendo você tomar alguma aguinha, né, uma aguinha aí, ou uma cirurgia, onde não está acontecendo nada, você só está acabando, com a vida das pessoas, tem um lugar especial, para quem brinca, com a fé das pessoas, em qualquer sentido, e não se brinca, com a fé de uma pessoa, que está tentando sobreviver, então, acho que o seu lugar, ainda é um pouquinho mais quente, doutor, o senhor conseguiu, deixar muita gente, bem irritada, porque no fim, todo mundo acaba usando o Brasil, como destino turístico, nessa hora, né, nessa hora que não se sabe, para onde ir, vamos para o Brasil, e as pessoas ainda ficam encantadas, meu médico é estrangeiro, olha que sotaque lindo, que ele tem, é, pode ser um desse aqui, tivemos alguns médicos, médicos que fugiram, de um certo tribunal, um certo tribunal de Nuremberg, trabalhando no Brasil, então, não vamos esquecer, da tendência, que essas pessoas, para o seu trabalho lá fora, né, eles têm na cabeça, não tem para onde fugir, sempre teremos o Brasil, coloquem aqui nos comentários, também, o que vocês acharam, dessa história, tá, bem importante, o que vocês acharam, de todas as séries médicas, se vocês ainda querem, que eu continue trazendo, as séries, que coloquem, expõem, essa galera toda, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, aquecimento, para o Natal, um super beijo, e nós nos vemos, na sexta-feira, fui!